Você vê esse meu jeito, de pessoa liberada, só não sabe que por dentro não é isso, não sou nada. Tenho ares de serpente, mas em caso de amor, sou pequeno, sou carente, sou tão frágil sonhador. Eu me pinto, me disfarço, companheiro do perigo, eu me solto em tua festa, mas sozinho, eu não consigo, digo coisas que eu não faço, faço coisas que eu não digo. Quero ser o teu amado, não somente o teu amigo. Cada vez que eu sinto um beijo teu na minha face, Eu luto pra manter o meu desfave e não deixar tão claro que te quero. Cada vez se torna mais difícil o meu teatro. Não dá mais pra fugir do seu contato. Estou apaixonado por você.